Música Deixa o seu pai! Osso! A carteira! Osso! O que é a carteira? Deixe essa carteira aí. O cara da mão, deixou eu cair. Deixe essa carteira aí. Não, o cara da mão deixa eu cair. Deixa a carteira aí. Vai se fuder. 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 Tudo bem? Você, deixa eu cair. Obrigado. Bora jogar bola? Obrigado. 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 Obrigado.